Caraca, como que alguém compra um gato desse tamanho, velho? Isso não é um gato, isso é um hamster, velho. Ui, o ratão. Aí, o ratão. Ó. Vamos comer umas baratonas. Salve, salve, galera. Aqui é o nosso bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu troco pra vocês o jogo onde o nosso objetivo é comer tudo, até o mundo. O universo e tudo mais. Certo? Eu tô falando do Test Planet Forever. Espero que vocês gostem, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Assiste até o final pra ver até onde a gente vai conseguir comer. Certo? Então é isso aí e bora jogar. Já começar com o gatão. Depois tem o polvo, o rato, a abelha, o tubarão, a raposa, o pinguim e... Sei lá, o monstro do pântano. Vamos lá. Vamos primeiro. Olha o tanto de fase, mano. Isso aqui é tudo bônus level. Então a gente vai tentar focar só nas main levels. Tá ligado? Se vocês quiserem, se vocês gostarem do jogo, aí a gente tenta completar 100%. Bora aqui. Beleza? Olha lá. Eles estão com problema de rato. Tá ligado? Com problema de rato. Aí eles compram um gato. O gato vem... Dentro da caixa, o gato vem minúsculo, velho. Olha o tamanho desse gato, cara. E é um gato robô. Pode ver que ele tem uns bagulho no olho, tá ligado? Ó, o gato clean. Ó, o gato clean. O gato que come de tudo, velho. Tudo. Pra deixar a sua cozinha limpa, tá ligado? Vai dar certo, velho. Tá bom. Nossa, o tamanho da barata, velho. É maior que o gato. Meu Deus. Nossa, que croquete. Consigo andar? Consigo andar? Mas eu acho que... Acho que isso é o movimento, é só... Ah, tem o movimento com WSAD. Tem o movimento com o mouse. Mas eu acho que eu vou só com o mouse. Só que nem um ponto IO. Vamos lá. Ih, já comecei a comer as carnitas das baratas. Meu Deus do céu. Credo, que nojo. Ah, credo. Deixa eu comer logo isso aqui. Vai ficar grande pra eu conseguir comer o croquete. ali, velho. Nossa, olha o ratão, velho. Nossa, olha o ratão borrachudo. Nossa senhora. Tá maluco, velho. Essa parada que eu mando nessa porra sou eu. Ficar grande. Ficar grande. O objetivo é ficar grande aqui. Que nem o bambam, ó. Já estamos quase do tamanho do ratão. Uou! Comeu o primeiro ratinho. Agora o ratinho virou... O ratão virou um ratinho. Uia! Ih, tia lasqueira. Nossa, olha as bisnagas, mano. Nos pão, velho. Nesses ratos aqui, velho. Nossa senhora. De onde tá vindo tanto rato? Nossa, eu quero comer esse croissant aqui, tá? Um cara boa, velho. Apesar que tá no chão, né? A baguetona. Essa aqui é uma cozinha francesa. Claramente, é a cozinha francesa. Le bagueté. Le pão francês. E le croissé. Croissé. Ou... Le faqué. Le vinhé. Isso aí. Pra falar francês, galera, é só pôr o ler na frente, tá ligado? Ei, caramba. Do jeito que falar espanhol, é só pôr o hito no final. Nossa, eu comi uma espada, velho. Uma espada, uma faca, velho. Caraca, como que pode? Engolidor de faca. Gato, engolidor de faca. Meu Deus. Eita, piga. Caraca, vamos cortar eu, velho. Vamos cortar eu. Ó, o vácuo. O gato limpa tudo mesmo, hein, mano. Tá maluco, cara. Nossa, não pisa em mim, não. Pisa em mim, não. Vagabundo. Ô, ô, garçom. Caraca, mas que restaurante imundo esse aqui, velho. Tá maluco. Que restaurante horroroso, velho. As bagueté. As bagueté. Os vinhé. Como que comer? Tô comendo faca, velho. Caraca, como que pode, mano? Esse gato, mano. Tem bicho, tem um animal que coma faca, velho. Aí, galera. Olha o que aconteceu. Acho que a gente pode comer seres humanos. Meu, vamos comer todos os humanos daqui, velho. Vamos comer esses humanos porcalhão. Vamos mesmo, mano. Vou comer porque eles sujaram tudo aqui, o bagulho. Vamos comer esses caras, velho. Vou comer o garçom. Vou comer o cliente também. Você vai ver. Vou comer esses garçom aqui, esse vagabundo. Fica deixando cair as coisas, mano. Vem aqui, garçom. Ai, era uma garçonete. Fica deixando cair as coisas, meu. Aí, comi. Comi mesmo. Vê se cuida do restaurante, pô. Da cozinha, como tá limpinha, ó. O gato, o gato galáctico aqui, ó. Limpei tudo aqui, ó. Ixi, 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 ixi. Ixi, mano, consegui. Uma estrela só, fui muito mal, muito devagarinho. Vamos, vamos para o segundo nível, vamos para o segundo nível. Vamos ver o que acontece aqui no segundo nível. Ah, após as próximas das entidades que você pode comer. Tá bom. Só entidade verde. Ah, eu posso comer isso aqui? Ah, ah Não, eu posso comer esse O que são essas coisas brancas? São uns poodles? Eu posso comer esses poodles? Nossa, então tá bom Eu adoro comer poodles Poodle, cachorrinho de madame Vem a cá que eu sou o gato galáctico Errei Então eu vou comer tudo, velho Eu quero saber, velho Comeu mesmo uma cibola Ó, ó, comeu moleque, comeu moleque Comeu moleque, velho Nossa, moleque marcando ali, ó Escutando música ali, ó, comi mesmo, velho Tá marcando aí, ó, comi mesmo, velho Meu bicicletário daqui a pouco, velho Deixa ele ficar passando com essa bicicleta aqui Eu não gosto, ó, sou um gato que não gosta de bicicleta Ah, ah Ah, mas eu tiro você do caminho, ó Tirei ele do caminho, galera Vem aqui, vem aqui Vem aqui, comeu tudo isso aqui, velho Ah, rapaz, que vai fugir É, como moleque, como mesmo Eles podiam fugir, né, de mim, né, galera Ia ser mais da hora, lá Então fugir aí, seu otário Ó, comi um moleque Ah, comi um bicicletário Ixi, mano Comi um bicicletário Tá na roça, todo mundo, bora Caraca, velho Comi os pudos Também, tem lugar aí que só tem pudos Você quer um bairro de granfino Não é possível Vocês sabem o que quer O que significa granfino, galera Granfino é gíria de véio, hein Quero ver se alguém sabe aí nos comentários É a musiquinha, né É a musiquinha devoradora, né Essa musiquinha abre o apetite do gatão O gatão devorador Meu Deus Nossa Senhora Quero ver quem fica Na frente do gatão devorador Oh, agora sim Agora começou, hein Agora começou Comer tudo, velho Vixe, Maria, velho Tô comendo aqui as moita, velho Não sobrará uma Nossa Senhora O gatão tá insano, galera Meu Deus Meu Deus Comer todas as moita Já era Essa aqui eu fiz duas estrelas Ah, não Não é possível, velho Não é possível, velho Uma estrela só, velho Não é possível isso Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca deixe seu gato Comer uma barata, galera Nunca Isso Gato, Macron São Ah Ah Ah, os verde Só os verde Mas não Só os verde Tudo visto é Tudo visto é só os verde Que são Ah, não É só os marrons Pra comer só os marrons, galera Pra comer só os marrons Esse aqui é mais legal Do que o outro jogo que eu trouxe O outro jogo que eu trouxe Não tinha esses Essas missões Sabe? Tipo, que nem essa agora Começou o marrom Isso que come É o que tá listrado Beleza Caraca, eu nunca pego duas estrelas Puta vida Eita lasqueira O meu ciclista Aqui, ó Onde vocês pensam que vocês vão? Onde vocês pensam que vocês vão? Vocês vão direto pra minha boca Direto pro meu estômago É isso aí mesmo É isso aí mesmo Vocês querem atravessar a rua Vão ser atropelados Ao invés de ser atropelados Vocês vão virar espetinho Ó Comi-los Vem cá Foge não Foge não Legatom É periculoso Legatom, ó Peguei você aqui, ó Quase fugiu, mano Você maluco Legatom Travessa a rua Direto pra minha boquinha Vem cá Vem cá, você miserável Começar a comer carro A gente vai pegar A gente vai pegar, hein Caramba Joguei o carro pra longe Caraca, eu quero comer carro logo, velho As criancinhas aqui Não tá mais meia Ah, agora sim, hein Agora sim, filho Le Macron Cadê o Macron? Aí, Macron Se liga que eu vou comer Eu vou comer O seu O seu gabinete, hein, Macron Macron é o presidente da França, galera Comer o Macron, filho Liga aí, Macron Olha o tamanho desse bicho, cara Meu Deus do céu, velho Meu Bom, galera, ó Esse vídeo aqui Eu vou ficando por aqui Porque a gente vai continuar comendo aqui E ainda falta metade das fases Diga aí se vocês gostaram Se vocês querem mais, tá? A gente continue Ó, falta ainda mais a metade aqui Só que o vídeo vai ficar longo Eu trouxe mais pra ver a opinião de vocês Se vocês gostam desse tipo de jogo Desse tipo de vídeo, tá bom? Então deixa aí os comentários aí Se vocês querem mais E é isso aí, galera Talvez a gente consiga até já jogar com outra classe, né? Consegue? Hum, tem que empatar todos os levels do gato Beleza Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Dá aquela machadada no like Certo? Vejo vocês Deixa a opinião de vocês aí no comentário Pra ver se quer mais vídeo Estoura a barra de like Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço E valeu E valeu Tchau.